Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas só amor sabe um segredo O medo pode matar, passou o coração Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada Lá de beber, água de beber Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola, a minha casa vive a verdade Abreu todas as portas do coração Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada Abreu todas as portas do coração 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 Música Música